Bingola! Antes do meu bingo, vem, bingo vem! Vem, bingo vem, vem... Vem! Vem, bingo vem! Vai, bingo vem, bingo vem! Vem, vem, vem pai de seu pai, 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 pai! Vem, bingo, vem! Ai, sem vergonha, sem vergonha do pai, sem vergonha, é, sem vergonha, urrr, 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 far, urrr, mamae, urrr, urrr, urhr, urrr. мин leveg la fia, mirveg la fia, que enfim me x réalisec ae. Não, não feia.